Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para você. Eu não sei como está a sua vida, não sei quais são as dificuldades, as adversidades pelas quais você está passando, mas uma coisa eu posso te garantir. A partir da palavra de Deus, a sua história pode mudar, a sua vida pode mudar. Esse estado de espírito que às vezes te sufoca, te angustia. Ele pode desaparecer e Deus pode fazer um milagre na sua vida, uma transformação na sua vida. A partir da palavra dEle, porque ela é poderosa. Então fica comigo para você ouvir a palavra que Deus tem para você hoje. Aproveita já, aperta o like, aperta no gostei, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha o link dessa palavra, deixe um comentário fazendo um pedido de oração ou então falando da palavra. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, A Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 1, versículos de 1 a 3. Está escrito assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém. Que palavra linda, né? Que palavra maravilhosa. São as palavras do salmista, falando como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. São coisas que a gente ouve, que enchem o coração e você vê assim, essas palavras como uma belíssima poesia. Mas quando você vai comparar aquilo que está escrito ou aquilo que você ouviu com a sua vida, e você percebe que não é fácil. Você percebe que bem que você gostaria de ouvir o conselho dos sábios, ouvir a palavra de Deus, obedecer aquilo que está escrito, e jamais obedecer ou seguir o conselho das pessoas más, das pessoas que não temem a Deus. Como seria maravilhoso você não imitar a conduta dos pecadores, e muito menos ficar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Você olha para essas palavras e diz, Ah, meu pai, como eu gostaria que a minha vida fosse assim. Como eu gostaria de poder ter prazer na tua lei, e meditar nela de dia, de noite, acordar pelas madrugadas, te buscar em oração. Ah, meu pai, como eu gostaria de ser comparada a uma árvore, que é plantada à beira das águas correntes e dá o fruto no tempo certo. As suas folhas estão sempre verdes. Não murcham. Como eu gostaria de ser essa pessoa que tudo o que faz prospera. Em qualquer negócio que ela se mete, ela tem sucesso. Ela vive feliz, louvando a Deus, glorificando o nome de Jesus. Ela é uma adoradora, um adorador. Como eu gostaria de ser assim. Mas essa não é a realidade da sua vida, não é? Você olha pra esse salmo e diz, Ah, meu pai, eu não consigo. Eu não consigo ser essa pessoa, não. Eu confesso ao Senhor que eu ouvi muito conselho de gente ruim e acabei indo pelo caminho que a pessoa falou. Ah, eu confesso que eu também já tive algumas vezes na roda dos zombadores, Senhor. Ah, meu Deus, a tua palavra é tão boa. Quando eu estou lá na igreja ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, parece que é algo tão maravilhoso. Mas quando eu venho pra minha casa, quando eu estou aqui no meu corre-corre da semana, quando eu vejo a semana passou e eu nem peguei na Bíblia pra dar uma olhada, eu só me lembro dela novamente quando eu pego ela pra ir pra igreja. Ah, meu Deus, eu percebo que eu não sou como essa árvore plantada à beira das correntes, das águas correntes, Senhor. Na verdade, eu não sei nem se eu estou dando algum fruto. Você já teve a oportunidade de ser sincera, de ser sincero assim com Deus? Olha, eu quero dizer pra você, eu já tive, eu já tive essa coragem de falar pra Deus isso, dizer, Senhor, bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Bem que eu gostaria de ser assim, mas eu não tenho sido assim. E eu quero dizer pra você que está me ouvindo, se você também tem essa dificuldade, não entre em pânico não, sabe? Porque Jesus Cristo veio ao mundo justamente pra que você pudesse encontrar amparo, encontrar graça aos olhos de Deus, quando você olhasse pra sua vida e percebesse o quão difícil é andar na linha, ser reto, ser íntegro, ter esse prazer na lei do Senhor, quando você olhasse pra sua vida e percebesse isso, quando você fosse pra desanimar, você se lembrar de Jesus. Jesus veio ao mundo pra que você pudesse se lembrar que nele você consegue alcançar graça diante de Deus. Quando Deus olha pra sua vida, fazendo uma comparação aqui com a palavra, Ele não olha simplesmente pra você, mas é como se Ele estivesse olhando pra você usando um óculos embaçado pelo sangue de Jesus. Você consegue imaginar isso? Então, quando Deus olha pra você, antes de ver a sua imagem, Ele vê o sangue que foi derramado por sua causa. E é nesse momento que Deus tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia de você. Agora, talvez quando chega nesse ponto da palavra, algumas pessoas dizem, ah, mas então eu posso viver de qualquer jeito, eu posso desfrutar dessa graça, e eu não preciso me esforçar pra ser uma pessoa íntegra, e eu não preciso ter prazer na lei do Senhor. Pois é, o apóstolo Paulo, quando fala sobre graça, ele também usa essa expressão. Mas não é porque nós temos a graça de Jesus que nós vamos viver de qualquer jeito. Não. Só que a gente não vai viver de qualquer jeito, mas também não vai viver atormentado por não atingir o alto padrão que a Bíblia exige. A gente vai viver confiando que Jesus, ao seu tempo, quando nós nos debruçarmos sobre as mãos dEle, Ele vai nos pegar pela mão e vai nos ajudar a caminhar. Então eu quero encorajar você a não ficar desanimada, desanimado com a sua vida, não. Eu quero encorajar você a dizer com sinceridade, Jesus, me ajuda. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ter prazer na lei do Senhor. Me ajuda a encontrar alegria pra ler a palavra. Me ajuda a fugir dos ímpios, a fugir daqueles que querem me levar pro mau caminho. Me ajuda a fugir dessa roda, dessa conduta de pecadores. E me ajuda a ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Me ajuda a dar frutos para o Senhor Jesus. É isso que Deus pede. Porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E ser humilde é você ter consciência de que você é um miserável pecador, que você não tem condições de sozinho ser essa pessoa íntegra. Você precisa da ajuda de Jesus. E Ele está aí pra ajudar na pessoa do Espírito Santo, o doce ajudador. Saiba que o homem que escreveu esse salmo, embora tivesse esse desejo de ser essa pessoa, ele também teve fraquezas. Ele também precisou da graça de Deus, do perdão de Deus, do socorro de Deus. Não foi possível a ele ser a pessoa perfeita que a Bíblia exige. Mas pela graça de Deus, ele conseguiu vencer as dificuldades. E aí sim poder fazer essa declaração. Ela não surgiu na sua vida de qualquer jeito. Ele teve que percorrer um longo caminho pra isso. E nós vamos orar. Orar a Deus pra que Ele nos ajude a percorrer esse caminho com a ajuda dEle. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e misericórdia, ajuda-nos a ser uma pessoa, conforme o salmo descreve. Um homem ou uma mulher, uma pessoa íntegra, que anda nos teus caminhos, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ajuda-nos, Senhor, a ter satisfação na Tua lei, a conhecer a Tua palavra e procurar obedecê-la fielmente. Senhor, nós queremos sim ser como árvore plantada à beira das águas correntes. Nós queremos dar fruto no tempo certo. Nós não queremos que os nossos atos, a nossa conduta, venham nos denunciar como pessoas maldosas. Pelo contrário, queremos ser gente do bem, fazer o bem, andar nos Teus caminhos, educar bem os nossos filhos, ser obedientes aos nossos pais, ser bons empregados, patrões, ser boas pessoas, ser luz nesse mundo, ser discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, dá o seu like agora no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o link dessa palavra e que Deus te abençoe. Amém.